Para transformar, para transmutar tudo que está errado. Porque já pensou se tem uma pessoa doente aí dentro? Já pensou se tem uma grávida? Prestes a dar a luz aí dentro? Então são possibilidades que têm que ser cogitadas. Tem que ser. Como fazer um salvamento de uma pessoa que passa mal na ilha de Itaparito? Me responda. Tem condição de responder? Pelo ferro e bote, pelo que a gente vê, fica difícil. E nós continuamos também tentando contato com a TWB para obter uma resposta. Um posicionamento da concessionária sobre isso. A TWB que já foi multada em pelo menos quase 200 mil reais. 198 mil reais de janeiro até agora. E você, acha que o que poderia resolver essa situação? Mudando um pouco o rumo da prova? Aliás, não. Vamos falar sobre justiça em instantes com a doutora Marielsa Brandão. Ela é juíza. Vai falar sobre a morosidade da justiça e como a gente pode ajudar. Sim, cadê? Weber já está na linha. Vamos falar de novo com um passageiro que está aí, ó, dentro dessa embarcação. Weber, e agora? Parou novamente, não é? Oi, galera. Para, anda um pouquinho e para. Anda um pouquinho e para. Está igual uma tartaruga. E agora está parado nesse momento. Igual uma tartaruga marinha, não é, Weber? Porque realmente... Está difícil a situação. E como é que está aí dentro? Tem alguém? Está todo mundo bem? Os passageiros estão bem? Tem muita criança? Como é que está aí? Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Agora, daqui a pouco, vai começar a tentar, né? Tem pão todo. Tem pão com criança. Oito... Está tranquilo. Oito horas, 21 minutos. A gente está falando ao vivo com um passageiro que está aí, ó, dentro dessa embarcação, dentro desse ferry boat Vete Sangalo, que, como ele mesmo relata, está devagar demais. Quase parando. Já ficou a deriva. Já deram alguma informação para você? A gente está falando ao vivo, viu, gente? Já deram alguma informação aí, Weber? Eles falaram duas vezes. Estava consertando no dia de instante, voltaria normal. Mas está assim, ele anda com o que para. O ferry está cheio? Está quase cheio. Você está vindo para cá, você está indo para a ilha fazer o quê? Trabalhar, veranear, pode falar? Não, eu estou indo trabalhar. E agora, como é que fica? Vai chegar atrasado no trabalho, é? É, passou aqui minha, minha patroa é minha irmã, se não, estava demitido. Ah, sua patroa e sua irmã, se não, o senhor estava demitido. Você está vendo? Isso é a fala ao vivo de um passageiro dentro do ferry boat em Vete Sangalo. Agora, às 8 horas e 22 minutos, ele está falando com a gente ao vivo por telefone. Mostrando que dificuldade e que situação é essa a dos ferres aqui na nossa terra. Ô, Weber, quando você faz essa travessia com frequência, qual é o panorama? Qual é a sua avaliação desse serviço do sistema ferry boat aqui na cidade, hein? Rapaz, eu acho que está horrível. Só tem três, três voltando. Dois aqui devem parar quando chegar lá, vai ficar só dois. Ixi. Ô, Weber. Hoje seria a dão, vai ser um tumulto. Você faz essa travessia todos os dias? Não, eu faço uma vez por semana. Paga quanto? Eu pago R$ 3,95. E você não vai de carro, né? Não, eu estou... Você sabe qual o valor que as pessoas que vão de carro pagam? Não, não tem valor, não. Mas, de qualquer maneira, Weber Saraiva falando por telefone ao vivo, a gente vê que esse sistema... Nós não estamos transportando nem caminhão, nem ônibus. É, até o dia 26, Weber. Essa medida saiu ontem por questão de segurança. A TWB, a Agerba, informaram que não vão fazer até dia 26. Agora eu quero saber como é que vai fazer o transporte das pessoas, já que até o ferry está parando, quase parando. Porque esse aqui, quando chegar lá no fim, no final, se chegar, vai parar, com certeza. Chega para o transporte, não chegará. Deve ser sobrevivente, não tem que chegar lá no espaço. Tá bom, Weber. Então, às 8 horas... Obrigada, viu, Weber Saraiva, passageiro, falando ao vivo, dentro da embarcação ele está, tentando ir para a ilha trabalhar. Como ele disse, ainda bem que é a irmã dele, que é a chefe, né? Senão ele estaria demitido pelo atraso. 8 horas 24 minutos, nós voltamos em instantes ao vivo com mais informações para você.